E aí, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, meu nome é Rebeca Leiteia e hoje eu vou falar o que vocês sempre impede, sempre impede, sempre impede pra mim sobre a minha bolsinha, minha bolsinha de mono, bolsinha de mão, tá toda regada no espanhol, né, porque aqui estamos diretamente em Colômbia, o que eu carrego sempre na minha bolsa ou cartucheira ou pochete ou, enfim, mochila. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal, porque é extremamente importante pra gente continuar produzindo conteúdo de qualidade, pra continuar chegando pra mais pessoas e também eu mostrar tudo pra vocês. E também já vou pedir pra vocês deixarem um like, por quê? Porque eu sei que vocês vão gostar, se não gostar no final, bem no final, vocês tiram o like, tá? Então essa daqui é minha bolsinha, já vou fazer essa propaganda, essa bolsa que vocês amam, que é o meu potinho, além de amor, é uma bolsa de gana produzida por mulheres africanas, ela chama Bolga, o nome dessa bolsa. E eu vendo, eu tenho mais em casa, tem algumas que estão também na loja da Isaac Silva, em São Paulo, eu forneço pra vários lugares. Hum, sabia dessa? Se não sabia, é isso, só chama a gente no direct, chama a gente lá no Instagram, segue a gente também no Instagram e vamos lá. Ó, eu pus um celular, até pra demonstrar, tá? Mas o celular, às vezes eu vou de dois, mas às vezes eu vou de um, é o celular de trabalho, que eu tenho que trabalhar, e também tem esse celular, mas é pra exemplificar que tem o celular. Então, ó, tchuk, faço ali o vídeo, tchuk, 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 tururururu, e depois eu consigo guardar, ó, rapidinho, ele, tá vendo que ele entra? Às vezes fica assim, porque tem um monte de coisa, eu ganho coisa na rua e por aí vai. Celular. Gente, agora vocês vão rir, 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 que vocês vão falar mentira que cabe tudo isso. Uma blusa. Onde eu saio, eu passei frio. Aí eu fiquei meio, tipo, mãe, maminha, eu vou trazer blusa. Então, eu sempre trago uma blusa bem fininha, ó, que ela consegue cortar vento, é uma blusa que é esportiva, né? Então, ela também protege contra chuva, ó, ela é impermeávelzinha, tá? Mas essa blusa foi ganhada de papis. Outra é de marca, mas tá, eu já caí, né? Eu faz muitos anos que eu ganhei ela. E tem também, foi de amigo secreto também. Obrigada. Desculpa, eu devia falar, mas eu falei obrigada, porque eu sei que vocês aí do outro lado estão falando aqui, saúde, isso, obrigada. Sim. Aqui tem a minha carteira. Gente, eu precisava levar a carteira, nossa, ainda bem que eu peguei a minha carteira, porque eu tô saindo sem dinheiro. Não precisava pegar meu dinheiro. Mas, minha carteira inteira podia ser menor. Eu já tive uma menor, mas eu acho que eu perdi. Então, eu tô andando com uma carteira, até que grande, eu acho essa carteira grande. Mas ela é a versão que eu posso ter. Então, aqui dentro eu consigo guardar moeda, porque aqui no país que eu tô, na Colômbia, tem moeda. Eu ponho minha rota do dia, né? Eu fiz como meta nessa viagem 100 por dia, onde eu consigo guardar dinheiro. Estou guardando dinheiro, então eu tô muito feliz com os meus alcances. Eu levo aqui alguns mimos que eu dou pras pessoas, que eu gosto. Aliás, tem que pegar mais, por aqui. E por aí vai. Então, eu tenho que andar com o meu, com as minhas coisas. Aqui, carteira. O cabo do celular pra carregar. E também levo a cabecinha. Por que que eu levo a cabecinha? Porque, às vezes, eu não quero usar só o carregador, ou tens uma tomada. Às vezes, acabou o powerbank. Então, tomada. Levo meu powerbank, gente. Esse é o que mais pesa depois do celular. Ou seja, esse daqui pesa muito mais. O celular é o segundo que mais pesa. Levo, sim. Esse daqui, ele é bem pesado. E ele faz, acho que, praticamente, cinco recargas por... Consegue fazer até cinco recargas. Pesado? Pesado. Mas é o que me salva sempre. O que mais que eu levo? Esse daqui. São presentinhos. Mimos, eu sempre viajo com presentinhos, com mimos, pra entregar pras pessoas. Porque eu acho que em relações humanas são assim também. Então, esses daqui são mimos, feitos por mulheres pretas brasileiras. Eu já vou até mostrar pra vocês. Que são brincos de capim dourado. Então, traz muita representação da mulher, da mulher quilombola, da mulher preta brasileira. Então, se, às vezes, você quer uma dica do que levar pra dar de lembrancinha pras pessoas, dependendo do país, dependendo do lugar, é muito bem visto. Por que que eu digo dependendo do lugar? Porque tem alguns países que a gente é muito... Tem muito símbolo, né? A gente gosta de mexer com muitos símbolos e significados. Mas tem alguns países que elas querem coisas de luxo, assim, né? Então, às vezes, esses mimosinhos que a gente acha, tipo... Ah, eu amaria ganhar isso. Que é um dos países que não. Elas querem, tipo... É... Jor. Essas coisas. Então, não consigo. Bom, é isso. Ó, tem umas coisas aqui que é nada a ver. Que eu já posso tirar faz tempo. Que era também pra colar a unha. Então, não preciso, porque eu não tô com a minha postiça. Aliás, faz muito tempo. Ó, tem lixo. Precisa de lixo, Rebeca? Não. Tem um bombom que eu ganhei na festa de ontem. E tenho aqui vários lixos. Que é só assim mesmo que eu consegui abrir toda mal. E tem várias moedas. O que eu também acho bom... Ó, tem um búzio. É uma moeda, né? E eu deixar aqui essas moedas colombianas também. Reais. Temos por aqui. Até pra eu doar pras pessoas, né? Eu faço umas trocas também de dinheiro. Então, tá aqui as moedas. Mas eu vou colocar na minha carteira. Pra eu conseguir pagar pelo menos um Uber, um carro, um taxi. Gente, é isso. Então, é só organizar que vai dar. Então, uma coisa, duas, três, quatro, cinco, Seis, sete coisas dentro dessa bolsinha. Então, cabe tudo organizando. A gente sai linda e maravilhosa pro rolê. Certo? É só saber, ó. Você tem que conhecer bem sua mal. Pra você conseguir colocar tudo da melhor forma. Então, a minha sua bolsinha, né? Então, eu sempre coloco esse. O carregador, eu sei que talvez ele vai ser um dos últimos a eu usar. Os meninos também colocam no fundo. A carteira. Agora, todo mundo vai querer comprar a bolsa de Rebeca Letéia. Eu acho que é isso mesmo, Brasil. Chama a gente. Aí, vocês têm que ver que eu sempre mudo de bolsa. Mas a estratégia, quando eu vejo, é a mesma. Tá bom? De poder caber tudo e mais um pouco. E aí, é organização, gestão, administração de espaço. Gente, cabem ainda várias coisas aqui. Agora que eu arrumei direitinho, vai caber até um livro. Mentira, eu tô pôndo o celular, não sei por quê. Porque esse celular não vai. Eu põe aqui meu doce. E é isso. Um beijo enorme. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam. Não tire o like, tá? Quem ainda não me likeou, like aí. Tá bom? Então, é isso. Beijo. Tchauzinho. Tchauzinho.